A bomba foi plantada. Foi para cima e leva o 2x1, a Liz com o Drupal King começa bem demais. A Factory 1 a 0 e vamos para os Twitters. Gol Tami, Gol Tami, a Ranji Magotti mandou. Olha lá, levou, deu a HS ainda e vai morrer com o faca na mão. Meu Deus do céu, o que é isso?! Deu dano ainda, é para cima da Erigro. 1x1 E a Tami vai pra cima Vai pra cima, ela pode correr pra outro bomb Nossa mãe do céu Que puxada de mira Sensacional, Illigro Você é maravilhosa Minha querida Já consegue dar um dano Vai trocando de longe Leva varado, impressionante Lá ele já chegou, já levou a primeira Vamos ver agora, tá tudo na mão dela Consegue levar mais uma 29 de HP contra 19 Olha, a Lari vai brilhar E pode brilhar muito E leva a melhor Impressionante Highlight na tela, porque a Lari levou Tava 3x1 E garante o ponto do mapa Na mão da LFPB E mesmo com um a menos As meninas vão dando um show Aqui Fezoca, meu Deus do céu Samuca teve uma engraçada aqui do Guilherme E aí E aí